Dos 399 municípios paranaenses, 153 não registraram homicídios de janeiro a outubro de 2023. É o que aponta o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Durante este período, foram registrados 1.499 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, o que representa 10,7% a menos do que no ano passado, que registrou no mesmo período 1.679 ocorrências. Em Maringá, os números apontaram uma redução de 26,7% no período, uma baixa de 30 homicídios para 22 no período apurado. Segundo a Secretaria, somente na capital do estado o índice caiu 26% de janeiro a outubro de 2023, quando comparado com o ano de 2022. Foram 58 ocorrências a menos, de 223 caiu para 165. A maior queda percentual regional do estado foi registrada na 8ª Divisão Administrativa da Secretaria de Segurança Pública, com sede em Laranjeiras do Sul. Em Paranavaí, os dados foram contabilizados de janeiro a junho e os números também foram significativos. Isso, aqui na região do 8º Batalhão de Paranavaí, a gente teve uma redução de 14% no mesmo período em que a Secretaria de Segurança divulgou a redução no estado todo ali, aquela redução de 10%. E essa redução de homicídio doloso reflete no trabalho em conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil e Guarda Municipal, bem como também aqui por parte da PM, o aumento de efetivo que teve devido à nova escola que se formou aí recentemente. Isso impacta direto no serviço prestado. A gente consegue colocar mais policiais e um efetivo maior na rua, o que acaba ajudando a solucionar e prevenindo que esses crimes venham a ocorrer. Muita gente fala também que são números significativos e principalmente para a população também, né, que se sente mais segura. Exato. A população, como os crimes de homicídio dolosos têm uma repercussão muito grande, né, por se tratar de vidas tiradas ali no cometimento desses crimes, a população acaba tendo os olhos voltados para esse tipo de crime e essa resposta da PM gera uma sensação maior de segurança na população.